Todo mundo tá ligado que o Cristiano Ronaldo é movido por desafios. Desde o início da sua carreira, ele busca bater mais e mais recordes. E nos dias atuais, no mundo inteiro, é o jogador profissional com mais gols na carreira. São quase 900. E há quem diga que o Robozão, sim, tem potencial e dá pra jogar mais alguns anos e tentar atingir a marca incrível de mil gols. Mas aqui estamos pra criar um mini rumo ao estrelato com o Robozão, com o objetivo, é claro, de chegar a esses mil gols. Já começando aí com os 900, a gente tem que fazer 100, já que na vida real, daqui a pouco ele bate os 900 e a gente soma com os nossos 100. Vão dar os mil gols. Já deu entrevista e nessa entrevista ele já cravou. Vou bater os mil gols na minha carreira e depois vou me aposentar. Já começamos a série com uma oferta do PSG. Tu tá maluco, mano. Vamos recusar por enquanto. Campeonato Árabe não é 100% certo e eles acabaram adicionando uma liga asiática. Por isso a gente vai jogar só a Champions, mas aqui os jogos estão somando gols. E o Cristiano já jogou duas partidas, tem um gol na carreira aqui. A gente precisa atingir o 100. Na verdade, estamos no grupo G da Champions League e estreia agora. Estamos no grupo com o Melbourne Victory da Austrália. Tem também o Hyundai Motors, lá do campeonato japonês, se eu não me engano. O Xangai é o nosso adversário de agora do futebol chinês. Escalação do Alnars, hein? Vamos jogar com o Mané pela esquerda e na direita tá o Ziyech. É, mano. Mano, bancaram ali o nosso Anderson Talisca no banco de reservas. Bora lá então, hein, manos. Bola rolando pela Champions Asiática. Ele já tem três gols aí na temporada. Precisamos chegar na marca de 100 ao longo dessa minissérie. E já tem o Sadio Mané. Meteu essa pro Robozão. Vamos tentar o drible. Ali, caiu e ele vai. E ele vai marcar pênalti. Suizão já chega ali, não quer nem saber. Pênalti em cima do Robozão. Verdade que a gente foi meio louco ali no lance, ó. Mas conseguimos meter uma caneta no zagueiro. E é o Cristiano, hein? Cristiano Ronaldo na cobrança. Vamos lá. Com fé no pé na perna direita. Perdi, velho. O goleiro foi lá no canto. A gente tentou tirar demais. Bora, bora. Vamos lá. Cristiano puxou pro chute na perna direita. Batemos em cima da zaga. O adversário é fraco, mano. Dá pra gente fazer gol. Só tem um pouquinho mais de capricho. Chega junto. Vai, vai, vai. Brozovic abriu pro Mané. Do Mané pro Cris. Papai Cris. Cruzamento ali já foi desarmado. Outra bola. Mané. Cristiano. Pediu ela. Vamos dar uma assistência. Era pro Ziyech. Vamos chegando. O time tá recuado. A seta pra baixo aí. Tanto pra gente quanto pro adversário. Tanto pro Xangai. Cristiano. Posição legal. Vai, Robozão. Tenta sair ali. E mais um pênalti. Mais um pênalti. Tá achando o quê? Segundo pênalti em cima do Cristiano. A gente tirou o zagueiro. Puxei pro lado ali pra fazer a finta. Ele chegou atrapalhado fazendo. Vamos lá, Cris. Papai Cris na bola. Agora, pra caprichar de novo. Ah, mano. Mas... Chamam ele às vezes. Os haters chamam ele de penaldo. Mas aí não tá dando pra fazer gol. Capricha no cruzamento. Bola contigo, Cristiano. Ah, no travessão. Em cima da linha. A gente tá com muita sede ao pote. Mas tá perdendo, né? Dois pênaltis. E essa bola no travessão. Tem uma né chegando. O Cristiano já pediu ela de fora da área. Bateu pro gol. Eu acho que tinha endereço. Mas aí o zagueiro tirou. Bora. O Talisca tá em campo. Já ganhou essa. Rolou pro Cristiano. No pinto. Bateu na rede. Vamos, robôzão. Aquela comemoração aí pra garantir a vitória na estreia da Champions. Depois de um início polêmico, né? Dois pênaltis perdidos. Uma cabeçada no travessão. Mas aí o robô. Agora, calibramos o pé dele. Estreia no nosso grupo. Também o Hyundai Motors venceu o Melbourne Victory. Temos lá então quatro gols em cinco jogos. Faltamos 96. Bora lá então, hein? Segunda rodada da Champions Asiática. Duelo contra o líder, o Hyundai. Já tem o Talisca acelerando. O Cristiano vem acompanhando. Pediu ela no chão. Guardou! Cristiano Ronaldo! Robôzão, robôzão. Mais um dele na Champions. Vamos lá, vamos lá. Isso, time. Cristiano. Boa robô. Vai, robôzão. Vai, robôzão. Vai, robôzão. Ah, mano. Tentei tirar do goleiro. Bola batida de primeira. Mas pensando bem, ó. Por esse ângulo, nessa câmera. E a gente poderia ter dominado. Dava pra dominar. Vamos lá, vamos lá. Cristiano aparece. Domina. Não consegue ir. Olha o zagueiro, olha o zagueiro. Entregando a paçoca. É gol do Alnars. 2x0. Essa é a primeira fase, sinceramente. A gente enfrenta vários times horríveis. E vamos tentar fazer o Cristiano jogar, né? A gente joga uma temporada no Alnars. Depois tentamos ir pra outro time. De repente jogamos com o Messi. Jogamos no futebol brasileiro. A gente vai tentar alguns times aí. Pra tentar fazer os mil gols, né? Não pegar uma liga tão forte ou de quebra. A gente ainda tenta voltar pro futebol europeu. E chegar nos mil gols atuando por lá. Talisca. Tentou ir pra cima. Voltou o lance. Vai, mano. Vem no capricho. Mete essa bola na baguncinha aí, ó. Ó, ó o papai. Ó o papai Cris. Vai de bicicleta! Bicicleta! Ou meia bicicleta! Mas voleio não foi não, véi. A gente subiu bem alto ali, ó. Cristiano já meteu uma vez um golaço de bicicleta na Liga dos Campeões. Agora tentou uma meia bicicleta. E tem cruzamento. Bola pro Cristiano. De novo! No travessão! Incrível! Vamos ver se vai ter replay. Vamos ver se vai ter. Caraca, mano. Olha só. Mais uma bicicleta. Uma meia bicicleta. Explodiu na trave, véio. Que isso? Tu tá achando o que com o robozão? Tu tá achando o que? Cristiano é fora de série. Tem mais bola. Ela viaja ali na segunda trave. Talisca para no goleiro. Dispara, time. Dispara. Mete bola. É tua, papai Cris. Vai na linha de fundo. Puxou bonito. Não deixou ela sair. O Talisca faz o cruzamento. Passou por todo mundo. O Ziyech não alcança. E acaba o jogo. Dois do Cristiano ainda no primeiro tempo. A gente soma mais gols na carreira. Já passamos mais algumas rodadas e também de Copas. O Cristiano já tem oito gols em nove jogos. É verdade que o treinamento nosso tá dessa forma. A gente deixou metade pra metade de tudo ali. Mas eu vou sacar a defesa, né? Tentar investir na força física dele. Que é o grande potencial da carreira. Só vamos de terceira rodada. Duelo contra o Melbourne. Estamos 100%. Uma jogada. Cruzamento pro Mané. Que isso, Mané? Que isso, velho? Embaixo do gol ele isolou. Tem mais ao Nars. Cruzamento. O Cristiano. O goleiro espalma. Cristiano. Chamou na tabela. Tem bola. O pai ficou sozinho. Deixou pra ele. Cristiano Ronaldo. O goleiro ali não deixa a gente meter gol. Vamos chegar com dois. Vamos ter mais uma. Vai no robô. Vai, robôzão. Tentou tapar pro Mané. Ele busca. Brigou. É nossa. É nossa. Vai. Segue o lance. Capricha no cruzamento agora, hein? Capricha nesse cruzamento. Passou. Tentei beliscar ela de cabeça. Mas aí o nosso primeiro empate. 0x0 contra o Melbourne. Victory. Estamos aí na primeira posição com sete pontos, né? Melbourne justamente é o segundo colocado. No momento como a gente caiu numa chave aí com times asiáticos que não são árabes, né? Não tá a liga árabe certo, mas o Alnars tá atropelando. Oito jogos, oito vitórias. E o Cristiano já tem onze gols em doze partidas. Bora então, hein? Jogo da volta ali. Quarta rodada. É hora de buscar a classificação com uma vitória simples aqui. A gente já segura. O Cristiano vem. Recebe. Vai, vai que é tua. Domina na categoria. Vai pra cima deles. Cristiano. Não caiu dessa vez o juizão. Dessa vez ele não deu o pênalti. Faltando o Cristiano. O Mané já bate. Já vamos na tabela. Toma ali bola. O pai tá sozinho. Hum, que passe. Que passe pro Cristiano. Aí não perdoa, mano. Aí não tem como perdoar. Cristiano Ronaldo. Já vai deixando aí nos comentários qual a próxima liga que a gente deve ir ao fim dessa aqui com o Alnars. A gente quer buscar, mano, mais desafios. Jogar o máximo de ligas possíveis e tentar chegar aos mil. Cristiano quase mete um golaço agora aí de cabeça. Bola aí com o Mané. Cruzamento. Puxou ela pro Cristiano. Vai de cabeça novamente. Ele é muito bom pelo alto. Vem. Bola na área. Cristiano de novo de cabeça. Agora carimbando o travessão. Vem lá, Robozão. Segundo tempo, rapaziada. Bola pro Sádio Mané. E vem mais um lance ali. Puxou o cruzamento. O Cristiano não tava. Bola era pro Mané. O Alnars tá pressionando a saída de bola do time australiano. Vamos chegar junto. Vem no carrinho. Ah. Faltou isso aqui, ó. Pra gente conseguir o desarme. Robozão. Escapou da falta. Puxou o tapa. Vem, Mané. Vai, Cristiano de novo. Vai, Mané. Ah. Era pra tocar, véi. Mané. Tá pedindo. Brozovic. Toca, meu filho. Vai. Vai. Isso. Agora. Contigo, Papai Cris. Puxou na outra perna. Tem toda o passe. Acabei puxando o cara ali. E o juiz deu vantagem pra eles. Vamos ter... Ah. Agora eu vou tomar o cartão, né? A gente já tá caçando há um bom tempo. A ideia é jogar uma temporada em cada time ali, caras. E, ó. Com essa vitória, a gente já garantiu a classificação pelo saldo. Dificilmente alguém vai tirar. Cristiano tá jogando, mas a gente tá simulando as duas últimas. E vencemos o Xangai por 2 a 0. E acabamos ali no grupo G. 16 pontos, mais uma vitória garantidos em primeiro nas oitavas. Passou o Xangai. Olha só o grupo H. Vamos ver, cara, se o time do Neymar passou. O time do Firmino avança. O Alissaldi. Será que o do Benzema... Ufa, mano. Alilau em primeiro, hein? Neymar e companhia ali de boa. O Al-It-Had também do Benzema consegue a primeira posição e avança. Cristiano já tem 20 gols em 19 partidas. A liga asiática que a gente entrou realmente é uma mamata. Ele fez mais um agora. Já são 21. Na teoria, se a gente ficar aqui no futebol árabe, vamos chegar no 100 rapidinho. Mas se vocês curtirem, a gente vai tentar jogar uma temporada em cada time. Há relatos ali, ó, que ele pode estar de saída. Já tem rumores do Robozão indo pra outro time. Sai o sorteio, então, das oitavas de final. O time do Ney vai pegar o Kashima Reisol do Japão. E o nosso vai encarar mais um time com o nome Hyundai, né? Mas esse é o Sun Hyundai. Vamos ficando por aqui. Deixa muito like se vocês querem a continuação dessa minissérie pra gente tentar alcançar os 100 gols, que seriam os 1.000, somados com os quase 900. Pra falar a verdade, ele tá próximo dos 870. De repente, a gente tenta os 130 aqui na série. Ou até quantos gols ele terá no último episódio desse vídeo pra somar e ultrapassar os 1.000 gols. É isso aí, mano. Tamo junto.